Porto Alegre que é a melhor que é a mão do Brasil! Quem é da escândalo pode? Levanta a mão! Não vou pra mão aí porque, tá gravando aqui. Coloca a mão pra ficar bonito, coloca a mão pra ficar bonito. Quem é da escândalo pode? Levanta a mão! Quem é da escândalo pode? Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão alto, todo mundo, todo mundo! Pode ficar bonito! Olha só! Melhor caravão do Brasil aqui em Porto Alegre que todo mundo fica com a mão do alto. Todo mundo fica com a mão do alto. Aí é o seguinte, o pessoal que tá trabalhando aqui, ó. Direita, direita de vocês. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima! Um, três, mão pra lá, mão pra cá! Um, dois! Se joga nesse mar! Lindo! Se joga nesse mar! Lindo! Lindo! Se joga nesse mar! Lindo! Se joga nesse mar! Lindo! Se joga nesse mar! Vai! Lindo! 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 É isso que eu não posso fazer Sem vermelho e Vem como pode ver Vem como é que eu não sei Eu fico comigo e me lembro É isso que eu não posso fazer Quem é da história do mar? Vem como não? Vem como é da história do mar? Vem como não? Vem como é que eu não sei Vem como não? Vem como não que eu não sei Vem como não Não vai deixar de ver, não vai deixar de ver